Ligando o Multimedia System doutorank 5.1 com as novas funções agora Vamos a mais um teste dessa placa receptora Bluetooth e também leitora USB com controle via aplicativo do fabricante que foi instalada aqui dentro A diferença dessa placa para outras que eu tenho já em vídeos de demonstração nesse canal é que além da função de enviar som de algum equipamento via Bluetooth para o aparelho ela também lê arquivos de MP3 dentro de um pendrive por exemplo Mas para enviar comandos como adiantar, retroceder, pausa, play ela precisa da instalação de um aplicativo no smartphone que vai enviar os comandos via Bluetooth Esse aplicativo Eu tenho esse telefone Motorola terceira geração aqui um pouco antigo com tela tem em cada em falhas Mas consegui baixar e instalar o aplicativo cujo nome em português seria entendido como CineLink e promete controlar as funções do pendrive e Bluetooth que estão instalados lá dentro E aí O sistema composto de quatro caixa satélite Mas a caixa de subwoofer E aqui um alto-falante de canal central né Vamos então emparelhar o aparelho Indo em configurações Bluetooth Ligar o Bluetooth Já apareceu ali o nome XYABT Que é a placa Bluetooth E o aplicativo CineLink e APP Deixa eu tentar inicialmente Parear aqui Já deu sinal que está pareado Vamos ver se o aplicativo detecta A placa O equipamento Já com o pendrive Conectado E mostrando que está ligado com o LED piscando Vamos ver aqui Não achou nenhum dispositivo Vamos ver se ele Introduz o novo Aqui está pedindo autorização Localizar um Ele diz que tem que estar Com a localização Funcionada Provavelmente isso é para enviar dados para o aplicativo Coisa que não deveria acontecer Não deveria ser necessária Mas ele pede né Para poder funcionar Bluetooth device Procurar dispositivo de Bluetooth Ele não achou Achou Agora achou CineLink e APP Conectando Já conectou Está em Bluetooth Vamos dar play para ver se ele reconhece os arquivos internos do telefone Perfeito Posso usar os controles aqui da caixa Tem um aplicador que está na caixa Aqui ele também tem um controle de volume Pausa Play Adianta a faixa Atrasa a faixa E tem também um controle de volume Felizmente o controle de volume pegou na faixa que está falhando no display Agora ficou melhor O telefone virado Apareceu todos os controles E está fora da área de falha do display do telefone Vamos ver agora USB Ele avisou que trocou para a função de USB E já começou A dar play nas funções Tocar os arquivos da MP3 internos do pendrive Tem diversas informações aqui De funções, equalização Os métodos de tocar Tocar em ordem aleatória Tocar em ordem direta Olha os tipos de ordem de seguir os arquivos Pode ver que ele não dá nome nos arquivos Não tem texto Somente as ordens para tocar a música para frente e tocar para trás Mas não é possível reconhecer o nome dos arquivos da MP3 Estão dando pendrive Música 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 O equalizador também funciona O normal foi que ficou com mais volume As outras funções de equalização deram queda no grave, queda no agudo Mas a potência ficou melhor no normal Música Quando chegou no máximo do volume Ele deu um beat de alerta que não aumentava mais Música Vamos voltar novamente para a função Bluetooth Ele não iniciou automaticamente Tocar os arquivos Vamos ver se manualmente ele vai Música No Bluetooth também tem os mesmos controles de aumento de volume Baixar o volume Música Quando chega no volume máximo ele dá um beat de alerta Música E também Controle de equalização Normal, rock, pop, classic, jazz, country Música Pausa Play Música Adiantando faixa Retrocedendo faixa Música Nada influi aqui No controle master Controle de canal central Música E no controle de graus Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Agora vamos tentar sair do aplicativo e usar um player de música dentro do telefone. Vamos ver se ele está conectado lá. Ele desconectou, manda ele conectar novamente. Abra o player do aparelho. O tocador de mp3 aqui do telefone. Ele também, só que agora o volume é no próprio telefone. Ou na caixa. A vantagem de usar o player do telefone quando não é para comandar o USB, o pendrive, quando é para ouvir músicas que estão dentro do telefone e não no pendrive. A vantagem desse player aqui é que ele tem um equalizador próprio com controle de mais volume. Pode ver que o volume está até meio distorcido e tão alto. Aqui eu desliguei a equalização. Vou achar um pouco o volume para não distorcer. Então ficou assim a instalação da placa receptora USB. USB, placa receptora Bluetooth e USB no media system aqui da Doutor Rank, que praticamente parece um home theater residencial com as mesmas funções. A caixa é feita para ficar em pé. E essa é feita para ficar em pé. E essa é a unidade de canal central. Um alto-falante aqui. E também é um amplificador com controle de ganho. No caso aqui, esse é o controle master. Esse é o canal central. Grave, o bass. E o efeito surround, que seria nas duas caixas traseiras. Foi projetado para amplificar através de uma entrada P2. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. A principal parte do canal direito. Tem outras entradas também, só para surround, só para canal dianteiro ou subir o ferro. No caso, que entrando com essa aqui, saem todos os canais. Agora eu conectei o subwoofer, estava desligado Vamos levantar a caixa, desconectou o subwoofer Esse é o controle master de volume A parte de sair só no canal central, mas o controle ganha a game Aqui é o base, o grave Aí a caixa lá atrás para de funcionar E esse aqui é o surround Os dois canais traseiros, duas caixas Que ficam colocadas mais atrás do ambiente Pode ser colocado mais atrás do ambiente Duas frontais, duas traseiras, canal central e subwoofer Como ele foi projetado Complementado a P2 Então, originalmente, só conectado na saída de som de algum aparelho Saída de fone ou saída de amplificador Com baixa potência, ele pode amplificar Vamos tentar instalar No interior Da caixa de canal central Que é também o amplificador A unidade central do aparelho Uma placa Receptora de bluetooth E também De entrada para dispositivo USB Para ele poder ler pendrive E amplificar sinais recebidos pela Detecção De transmissão bluetooth O amplificador já aberto Aqui são os quatro parafusos Fixados no canto Que é usado É retirado para Desmontar E tem mais um parafuso No centro dos conectores RCA Liberando Os quatro parafusos laterais Mais o parafuso do centro A caixa se desmonta Aqui são Os dois transistores de potência Ou melhor, os dois circuitos integrados de potência Esses dois circuitos integrados de potência São fixados através de dois parafusos Philips Nesse dissipador E eu desmontei para trocar a pasta térmica Para melhorar a refrigeração Que ele esquenta muito E vamos dar procedimento A instalação Colocando essa placa Eu já soldei Os fios de conexão A entrada de canal e alimentação De cinco volts Vou achar um melhor lugar Para fixar a placa Colocar um circuito integrado E regulador de tensão Para cinco volts E ver o resultado final Como vai ficar Já está fixa a placa receptora E leitura USB No aparelho Fixei a placa Com fita dupla face Em duas camadas Para ficar isolante Na placa Dos potenciômetros de regulagem Que vem aqui do amplificador Aqui fica localizado O circuito integrado de potência De saída de som Essa é a placa Que tem a conexão RCA Conexão da entrada P2 Agora tem um cabo partindo da entrada P2 estéreo Um cabo blindado Para não induzir ruído No amplificador No amplificador O cabo blindado Trazendo a entrada De som Da placa receptora e leitora Bluetooth Conectado através do cabo blindado Na entrada Do amplificador Aqui a alimentação Da placa Vinda desse Regulador de tensão 7805 Que por sua vez Está ligado no capacitor Da fonte Esse aqui é o plug que vem Do transformador de energia Que fica dentro da caixa de subwoofer Nessa caixa É uma caixa de subwoofer passiva O amplificador dela fica aqui Mas dentro dela tem um transformador Que transforma 220 Os 15 ou 20 volts Aqui Eu não medi Para ver a voltagem correta Conectando Aqui Já deu sinal A placa receptora Bluetooth já indica Que está Ponta para conectar O sinal Fornece alto-falante Do canal central Não está conectado As outras saídas RCA aqui As duas saídas Adianteiras As duas saídas Não estão conectadas Nem a caixa de subwoofer Está vindo somente Energia de alimentação Com a placa ligada Vamos Esse aqui É um aplicativo Para poder Fazer o controle Da entrada USB Da placa Receptora Bluetooth Quando essa tem um Um pendrive Conectado nela Para conectar o pendrive Nela Tem que ter O OTG Esse é o cabo OTG O cabo OTG Vai ser Conectado Na placa receptora Para poder Ler O pendrive Primeiro Vamos fazer um teste Na entrada Bluetooth Vamos entrar Nas configurações Do telefone Atraem Bluetooth Ele já achou XYBT Aqui Já deu Sinal de conexão Abrir Um player De música No telefone Do 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 telefone agora pelo aplicativo ele disse que está na conexão bluetooth agora está na conexão usb está conectado no pendrive agora bluetooth conexão via bluetooth como indica aqui em verde aqui embaixo aumentando adianta a música pausa retrocesso pausa novamente usb essa são as funções do aplicativo que controlam a placa receptora bluetooth e leitor usb então vamos montar o equipamento ver como é que fica montado com todas as caixas ligadas conectadas no aplicador essa é a caixa de subwoofer na caixa de subwoofer nós temos a conexão de outro falante rca temos um cabo 110 volts e outro cabo na saída da fonte e esse é o cabo do subwoofer e esse é o cabo ac 110 e esse é o cabo dc de saída da fonte interna nós temos um amplificador nós temos um amplificador aqui a entrada usb para pendrive aqui nós temos a conexão do subwoofer instruction aqui que a conexão caixa dianteira caixa direita caixa traseira vnd Center esquerda direito traseira esquerda direita subwoofer vamos ligar a conexão de energia da fonte esse é o botão power, como já estava ligado ele deu o tom de conexão conectando pelo aplicativo CineLink o aplicativo tem que ser instalado para poder controlar a placa USB e Bluetooth interna vamos entrar no aplicativo conectar já está conectado conectado em Bluetooth que está aqui em verde e aqui embaixo é o player tem controle de volume aqui mas também tem aqui na caixa conectar um pendrive agora o USB está em verde e ele está conectando através do som gravado no pendrive os arquivos MP3 do pendrive as setinhas aqui embaixo do aplicativo pausa ou adianta ou atrasa a música aqui diminui só que aumenta o som só que aumenta o som e aí e aí USB passou para o Bluetooth agora o controle do telefone está atuando e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí